Não tô dizendo que você não pode usar a calça skinny ou a calça slim fit, mas não são modelos de calças que estão em alta agora. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre o top 3 calças que eu tenho no caso. Já gravei dois vídeos top 3 aqui. Um foi top 3 protetor de solar, o outro foi top 3... Peguei uma cola aqui no próprio canal. Foi top 3 bolsas masculinas. E aí, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o top 3 calças. E aí, como eu disse, né? Eu vou falar das calças que eu tenho. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino. Cara, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo que tu inscreva-se, beleza? Então, vou começar falando sobre essa calça aqui, que é uma calça mais largona. Gente, as calças mais largas, elas estão em alta. Existem as calças mais largas e existem as calças oversize, que são aquelas calças bem grandonas. E aí, não confundam as coisas, porque eu sei que alguns vão olhar e vão falar assim, ah, mas essa calça aí não é largona. Essa aí é praticamente... Eu já mostrei essa calça aqui lá no Instagram e vieram me dizer que era uma calça skinny. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma calça skinny. Isso é uma calça com corte mais reto. Na verdade, o corte dela nem é reto, porque essa daqui, ela é jogger. Tem um elástico aqui embaixo. Então, ela é uma calça com um modelo mais largona. É uma calça que tá mais alta agora, no momento. Então, é interessante investir nesse modelo de calça. Assim, pode ser daqui pra maior, pra mais larga, que tá valendo. Claro que dependendo do seu estilo e do restante das roupas que você vai usar. Essa daqui, ela é jeans mesmo. Então, cara, é uma calça que dá pra usar com várias coisas, vários estilos diferentes. Vários estilos diferentes, não. Mas dá pra usar com... Dá pra fazer várias combinações com ela. Porque acaba que ela fica bem restrito ao estilo criativo e o estilo esportivo e urbano. Não dá pra usar, sei lá, no estilo tradicional, essa calça aqui não dá. Muito menos no estilo alinhado. E aí, essa é a minha calça no top 3. Essa que é a primeira que eu quero falar pra vocês. Segunda calça que eu quero falar aqui é uma calça que eu acho que ainda tá bem pouco falada aqui no Brasil. Mas eu acredito que vai crescer ainda mais. Que é essa daqui, que é com veludo cotele. Gente, vários nomes são dados. Veludo cotele, calça com estria, calça com ondulação. Já vi falando de várias formas. Mas o tecido mesmo, ele se chama veludo cotele. E aí... Ah, é porque nem sempre é com veludo. Ela pode ter essas ondinhas aqui, essas estrias. Mas ela pode ser com tecido sintético, que eu já vi numa loja também. O lance é a questão dessa... Desse tecido... Como que eu vou dizer? Com essas estrias. Pode ser o veludo cotele, como essa que eu tô mostrando aqui. Mas pode ser essas outras que eu falei com tecido sintético. Ela é uma calça mais solta também. Estilo a outra que eu mostrei. Essa aqui tem o modelo... Ela tem um corte reto. Ela tem um elástico aqui na barra. Aqui, ó. Mas ela... Esse elástico aqui praticamente não fecha. Então, não chega a ser aquela jogger que vai prender ali no calcanhar. É só mesmo um acabamento. Porque não dá nenhum tipo de pressão esse elástico aqui. E esse é um tecido de calça. Não é nem tanto um modelo... É, pode ser um modelo. Enfim, um estilo de calça, né? Que, cara, pode apostar. Se você ver em qualquer loja, pode apostar. Porque esse modelo aqui, esse tipo de calça com essas estrias. Pode ser veludo cotele ou tecido sintético. Vai ficar muito em alta ainda. Ela tá só, tipo, botando a cara. Mas vai vir com força. Então, pode apostar. Essa daqui, esse vermelho aqui... Nossa, eu gosto demais dessa calça aqui. A próxima calça que eu quero falar... Gente, vocês estão vendo que todas elas são nesse modelo mais largo. Essa aqui que eu vou mostrar agora também é desse modelo mais largão. Tá vendo? Mas não é um modelo mais largão. Também é desse modelo mais solto no corpo. Eu quero dizer que não é uma calça skinny nem uma slim fit. Tô falando assim, bem explicadinho, pra ninguém depois vir falando... Ah, mas essa não é uma calça larga. Essa é uma calça ainda pequena, hein? Por isso que eu tô falando. Ela não é uma calça skinny, não é uma calça slim fit. E esses modelos de calça reto, pra lá, pra lá que eu digo, são de calças maiores, né? Da oversize, calça bag. Então, são as calças que estão bem altas agora no momento. Essa daqui é uma calça de linho e preta. Cara, ela entrou aqui no meu top 1 por ser preta, em primeiro lugar, porque calça preta é tipo... Cara, tem que ter. Você tem que ter uma calça preta no teu guarda-roupa, porque ela vai te salvar em várias ocasiões. Você tá com uma camiseta muito estampada? Pode colocar uma calça preta. De repente, você quer ir num lugar um pouco mais... Passar uma imagem um pouco mais arrumada? A calça preta vai passar essa imagem diferente de uma calça jeans. No caso, essa primeira que eu mostrei aqui. A calça preta, ela passa essa sensação de você tá mais arrumado do que uma calça jeans. E vai passar também um pouco mais refinado, tradicional, não tão chamativo, como uma calça com esse outro tecido aqui. Embora essa daqui seja vermelha, ela é mais chamativa que a preta. Mas, mesmo que ela fosse preta, por ela ter esse tecido diferenciado, ela iria ficar um pouco mais pro estilo criativo. Diferente dessa daqui que eu tô mostrando pra vocês, que é essa calça aqui, ó. Uma calça de linho preta. Sério, ela tem uma fluidez. No dia que eu experimentei na loja, eu curti muito essa calça. Mas, depois que eu comecei a usar ela no meu dia a dia, eu fui vendo o quão eu precisava de uma calça preta assim. Que fosse com tecido mais leve e de linho, né? Porque linho é um tecido mais refinado. Então, às vezes, quando eu quero montar um look um pouco mais refinado, Eu pego essa calça preta porque ela passa exatamente essa imagem, um pouco mais refinada. E aí, esse foi o meu top 3 aqui no canal. Me conta aí o que você achou dessas três calças que eu mostrei. Se você tem alguma parecida, se você não tem. Se você usaria alguma dessas ou não. Você ainda tá ali, preso, agarrado na calça skinny. E tu não quer soltar a calça skinny ou slim fit por nada. Cara, se você quer tá antenado e ligado na moda, você precisa abrir um pouco a tua mente aí pra esses outros modelos de calça. Porque, não tô dizendo que você não pode usar a calça skinny ou a calça slim fit. Mas, não são modelos de calças que estão em alta agora. Então, se você quer tá ligado, tá usando o que tá em tendência, Você precisa abrir o seu olho e começar a usar essas calças mais largas. E aí, me conta aqui nos comentários se você curte esse estilo de calça, se você não curte. Se você ainda tá preso na skin, se você não vai largar a skin. Ou, se você pretende dar uma chance pra essas calças aqui, me conta aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo calça grande. Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, beleza? E não esquece, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando sobre isso por lá. Tem o TikTok também, tô postando vários vídeos lá no TikTok. Então, me segue nessas outras redes pra gente tá mais próximo, conversando em todas elas, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri